Estamos de volta e a promoção caia na folia com o Sazon está arrebentando nesse mês de fevereiro. Este mês Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto super criativa com seu prato feito com um dos sabores Sazon. Sazon Legumes, a foto mais criativa, vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais, toda semana a gente ainda vai premiar você com uma cesta com itens Ajinomoto para a melhor foto da semana. Então você já sabe, hein? Sazon, pode variar? Pode repetir. 11 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Estamos aqui recebendo um monte de gente de mãe que é mãe que está arrumando o filho no ar, né? Não adianta, né? Tem que dar os últimos reparos aí, né, Joyce? Pode enxergar um pouquinho mais aqui para perto de mim, fica todo mundo bem apertadinho, bem aconchegado. Tudo bom, Samanta? Tudo bem. A Samanta é a sereia e a Joyce é de Makeup Hair. São as duas promoções que nós lançamos na semana passada pela internet. A Samanta ganhou o primeiro lugar pela promoção hashtag em tempo de carnaval. Uma foto, toda uma inspiração que foi toda avaliada pela nossa equipe, viu? Samanta, coloca a foto da Samanta aí. Olha só, ela postou na piscina, teve ideia com toda a composição. Como é que você teve essa ideia, assim, de montar essa foto, com toda essa preocupação, Samanta? Então, como eu sou formada em moda, eu decidi colocar os meus conhecimentos em prática, né? Então, eu utilizei um sutiã que eu mesma customizei e a saia que está sendo usada na foto ali, na verdade, era um vestido, né? Aí eu transformei numa saia para fazer essas fotos lá na beira da piscina da onde eu moro. E olha só que legal que ficou. E tudo isso foi avaliado pela nossa produção, viu? Eles avaliaram toda essa produção das pérolas que remete às coxinhas que ficam lá no fundo do mar, o brinco de concha. Viram aí o teu sutiã que estava todo montadinho, a saia dando essa ideia do rabo da sereia. Você botou lá o finalzinho ali do rabo, assim, meio abertinho, que parece, né? Olha, a gente vê ali, ó, tá vendo? É, foi toda uma preocupação. Esse finalzinho, que parece o finalzinho do rabinho da sereia, ficou show. E a Samanta ganhou o primeiro lugar, que foi o Vale Produção da Carol Beauty Center, no valor de 150 reais. Aí eu vou mostrar para a Carol aqui, para a Joyce, que está aqui também, que é loura, né? Como é que a Joyce ganhou do Makeup Re, mas nada impede que a Joyce vá lá na Carol Beauty Center. Vamos mostrar como é que fica lá, Carol. Roda aí. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 ou 99229-6661. E aí eu perguntei aqui da Samanta se ela vai continuar com o cabelo rosa ou se vai ficar loura. Estou na dúvida. Está pensando ainda, né? Isso. A gente estava conversando aqui que a Samanta é meio mítica, assim, né? De mitos, assim, você que está aí do outro lado, assim, ela tem um brinquinho aqui de unicórnio, olha. Fez a foto da sereia, quer dizer, já pensou no personagem que era de sereia e tudo. Você tem essa ligação, assim, com coisas assim que são misteriosas, que são de mitologia? Sim, sim. A minha primeira formação foi em filosofia, então eu tenho um pouco, né, essa coisa com a mitologia e tal. Gosto muito. Muito show. Parabéns, viu, Samanta? Obrigada. Agora a gente vai conversar com a Joyce, que veio com o Gabriel. Tudo bom, Gabe? Tudo bom? A gente já foi novo apelido, né, menina? A mãe fica nove meses na barriga escolhendo o nome e veio uma desavisada aqui de Gabe. Que história é? Biel. Biel é melhor, né? Biel. Gabe não, Biel. É melhor mesmo. Porque Gabe é inglês, tá, minha gente? Tem nada a ver com nada não, tá? Joyce, e aí, como é que foi participar da promoção pelo Instagram? Joyce que ganhou lá a promoção do nosso Instagram, que era do Imercap Hair e mais um kit aqui do SBT. E o tour, né? E o tour, que já deu, a Marcela já deu o tour contigo aqui pela TV, né? E aí, como é que foi? Fiquei bastante feliz com esse tour, com o passeio, né, que era o que eu queria mesmo. Tirei algumas dúvidas com a Marcela, muito gentil, com você também, né, rapidamente. E é isso. Porque ela já chegou quase na hora da gente entrar no programa, eu não consegui passear com ela, né? Mas a gente deu uma passadinha rapidinha lá no camarim, que ela foi na hora que eu tava saindo lá do camarim, entrando lá pra mim, pra me arrumar. E como é que é? Você acredita no Imercap Hair? Queria mesmo ganhar o Imercap Hair? Queria, queria. Eu queria mais um tour, na verdade. Queria passear, né? Queria passear, né? Muito bom a gente passear, né? E como eu também sou estudante de jornalismo, eu tirei algumas dúvidas, né? Conheci o pessoal da produção também. E o Gabriel, gostou também, Gabriel? Gostei. Foi lá o microfone na boca dele. Gostei de ficar aqui, ó. É bacana ver o estúdio, como é de fora, né? A TV mesmo. A TV produzida, bem legal. Olha como ele fala direitinho, viu? É porque a filha do peixe, o peixinho é... Ou de sereia também, né? Olha só, Joyce. Você já assistiu o programa todos os dias? Sempre assistiu o programa? A gente já assiste. E sempre tá ligado nas promoções que a gente faz, né? Olha, tá aqui, olha. Essa aqui é a promoção do nosso Instagram. Ela ganhou um kit do Imercap Hair. Aí eu vou pedir pro Gabriel te ajudar, né? Segura aqui, Gabriel. Esse aqui mostra aqui pra frente. Isso, pode mostrar. E ela ganhou aqui o kit do Imercap Hair. Queda intensa. Produtos da Divicom Pharma, que são produtos trabalhados com muita qualidade, com muita pesquisa, muita tecnologia, pra poder ter um resultado. Todo mundo faz muito teste pra poder colocar aí, pra poder vender. E as pessoas podem ter certeza que vai dar certo, viu? Eu uso o Imercap Hair. Uso também o Imercap Redutor. Uso o Imercap pra celulite. Pra tudo, minha gente. Nem precisa. Tem um momento... Precisa, mano. Porque tu não tá vendo aqui. Tem um momento da vida da gente que não tem jeito, né? A gente tem que se render. Olha, esse é o Instagram da Joyce. Joyce Marie, que é no Instagram. É Joyce Marie. Mas o teu nome é Joyce Mara, né? Muito legal. Tá aí, olha. Eu sei onde é que essa foto... Todo mundo vai aqui. Todo mundo vai nesse lugar. Faz a foto nessas asas. Eu não lago, lá no São Sebastião, né? É, o Luan não sobe. O Luan ficou meio geladinho, né? Ficou com a asa meio torta, assim, né? O nosso cabeleireiro. Muito show. Obrigada, viu, Joyce? Obrigada, viu? Fala aqui no microfone aqui. Tô bastante feliz, né? Algumas pessoas não acreditam nas promoções, né? Mas que bom que eu acreditei e coloquei lá o... Segui as regras, né? Do Instagram. Eu queria aproveitar e queria mandar um beijo pra... Posso mandar mais? Pode, à vontade. Queria mandar um beijo pra minha amiga da Anel Cortinas. Ela é Aguiar e a Neide Aguiar, que inclusive pediram pra eu falar pra vocês, né? Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, que vai ter um desconto especial. Lá na Cortina? Anel Cortinas. Lá na Anel Cortina. Isso, é. Que trabalham com produtos de decoração. Ah, vai. Vai falando. Para aí esse pé, vai. Elas trabalham com produtos de decoração, anel cortinas, tem papel de paredes, tem cortina, tem tudo. Almofadas, colchas, é bem legal. Tem desconto pra gente lá, é? Tem desconto, é. Eu tô com um papel aí pra dar pra vocês aí. Isso, olha. Ainda mais que foi teu aniversário esses dias, né? É, foi domingo. Dei parabéns pra mim ontem. Pois é, então tu dá uma passadinha lá na Anel pra pegar uma lembreção. Obrigada, viu, Joyce? Quer mandar beijo também pra alguém, Samanta? Quero mandar um beijo especial pra minha amiga Juliana, que fez a maquiagem das fotos. Beijo, Ju, você é maravilhosa. Ju, um grande beijo, beijo festinho. Coração explode pra tudo. Você tem blog, tem alguma coisa assim? Pode fazer aí a propaganda. Tenho, tenho um blog. Quem me procurar no Instagram é underline samantasnow. Tem lá o site do blog. Snow de neve mesmo, é S-N-O-W. Isso, snow de neve. Samantasnow, underline samantasnow, que é o blog da Samanta, que é formada em moda, formada em filosofia. É uma pessoa muito interessante, a conversa com ela. Olha só, gente, além da Samanta, quem concorreu também? Foi um pai que estava vestido de bailarina junto com a filha. Olha aí. Nós tentamos manter contato muito com você, você não respondeu. O Instagram que você respondeu, que você participou da promoção, foi Kellen Tati. Então, vocês que conhecem esse rapaz, vocês que conhecem essa princesinha, a bailarina, eu bailarino também, entre em contato conosco pelos nossos telefones da produção que você vê aí, que a gente não conseguiu falar com ele. Ele ganhou o segundo lugar, não foi isso? Foi o almoço. Não, ele ganhou o Iracema Falls, o fim de semana do Iracema Falls. E o segundo lugar, que foi o Breno, que ganhou R$ 150,00 no Naoca Restaurante, que fez aí a fantasia do Coringa, saindo do hospital, que é uma fantasia bem atualizada, que a Iris estava conversando comigo aqui, a Shai, explicando todo esse contexto, esse conteúdo da fantasia. E ele não pôde vir porque estava no trabalho, mas ele ganhou o segundo lugar, R$ 150,00 no restaurante Naoca. Parabéns a todos os concorrentes, não fiquem ligados que tem mais promoção por aí, viu? Pessoal que participa aqui, o legal das nossas promoções é que as promoções têm que envolver mais gente, e pode participar várias vezes. Não tem problema nisso, tem que use a criatividade, que tem que instigar o pessoal a participar e ter essa criatividade. São 11 horas e 39 minutos, a gente fica aqui todo mundo junto, e vamos trazer agora a notícia de esporte. O José Aldo vai estar aqui na cidade, fazendo uma partida entre amigos, José Aldo e o Rony, que são jogadores aí, que são lutadores de UFC, e vão juntar todos os amigos para poder participar de um jogo solidário, para ajudar pessoas a levantar fundo, para ajudar quem está precisando. São 11h40, roda aí! O jogo vai ser dia 4 de março, na Arena da Amazônia, e dessa vez o confronto vai ser contra os amigos do também lutador amazonense, Rony Torres. Eu fiquei muito feliz, na primeira edição, eu já conversava com o Fabrício, falei, pô, um dia vai ter um jogo amigo do José Aldo, quanto amigo do Rony Torres. E não imaginava que já seria na terceira edição. Nas duas últimas edições do jogo, foram arrecadadas 70 toneladas de alimentos, e o objetivo da competição é justamente esse, ajudar comunidades do interior e também instituições sociais. E olha, grandes nomes do esporte podem participar da partida. Um que eu convivo também no dia a dia, o Bebeto, que vem, o Denilson, o Zico tem um problema, que é aniversário dele na sexta, então a gente está tentando convencê-lo a si mesmo, para ver se ele vem, né? É um cafu também, um cara que a gente está convocando. Também, Júnior Baiano, já falei, Artiçozinho, Jorginho, foi dois nomes também, se ele não festar com nenhum clube, eles falam que vem também jogar com a gente. A troca de ingressos começa nesta quinta-feira. E além da arrecadação de alimentos, uma parceria com a Emoan foi feita para que os doadores de sangue ganhem ingressos para a partida. No ano passado, nós conseguimos superlotar o estoque de sangue do Emoan, então, além do quilo de alimento, aquelas pessoas que poderem doar sangue também vão poder entrar no jogo de maneira, trocar a doação de sangue pelo seu ingresso. E no mês que vai ser realizado o jogo, aqui em Manaus, o campeão do UFC, na categoria peso-pena, vai começar a se preparar para defender o título em junho, no Rio de Janeiro, contra Max Holloway. A expectativa é sempre das melhores, quando a gente chegar muito bem treinado e a gente possa fazer uma grande defesa. A gente está lutando em casa, então, a energia influencia bastante. Em volta disso, a gente sabe que vai sair vencido na noite. E durante a coletiva de imprensa, o governador anunciou que vai ser construída uma academia para deficientes e também outras reformas vão ser feitas na Vila Olímpica. Nós vamos agora, estamos fazendo uma obra bem substancial na Vila Olímpica. Além da nova piscina, piscina que ganhamos da Olimpíada, estamos lá fazendo uma obra para que ela seja colocada. Estamos também tratando da caixa de salto, que antes não funcionava, está funcionando. Uma reforma grande nos alojamentos e no refeitório. Centro de fisioterapia, muito importante, e também o outro para deficientes. Muito show, o importante de tudo isso é trazer essa possibilidade das pessoas terem esse envolvimento, principalmente quem tem aí, quem é conhecido internacionalmente como é o José Aldo, trazer esse envolvimento, como é o Rony também, trazer esse envolvimento para poder garantir uma melhor qualidade de vida, trazer um pouco de solidariedade e fazer o que pode fazer, o que melhor pode se fazer para quem está precisando. São 11 horas e 43 minutos, a gente aproveita essa deixa aqui que fez a entrega do Emekap Ré aqui para a Joyce para falar de Emekap Ré. Vem cá comigo que eu vou te explicar direitinho e a gente vai conversar aqui sobre como melhorar essa queda de cabelo. Vem cá. Gente, olha só, que coisa chata que é queda de cabelo, mas presta atenção nisso aqui que eu tenho para falar para você agora. Queda de cabelo, os cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Emekap Ré. Emekap Ré faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Emekap Ré na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Emekap Ré funciona de verdade. Viu só? Emekap Ré age na raiz do problema, ou seja, lá no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Emekap Ré em 83% dos casos. Você encontra a linha Emekap Ré a preços promocionais nas logarias Farma Bem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exigem Emekap Ré. Troque de farmácia, mas não troque Emekap Ré por outro produto. Só Emekap Ré tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Olha só, gente, a gente continua falando de esporte. 11 horas e 44 minutos, vamos falar do jogo de basquete. Vai ter jogo aqui na cidade, jogo entre Vasco e Flamengo no basquete. E por causa disso, as bilheterias estão abertas, as duas separadas, para poder não ter essa briguinha lá na hora, não. E, gente, a gente tem que parar com essa história de rivalidade, tá? Vamos todo mundo se unir pelo esporte, se unir pelo time que gosta, mas sem brigar, não. Por favor, 11 horas e 45 minutos, vamos colocar aqui na tela, vai. Poucos torcedores foram às bilheterias nesta segunda-feira comprar o ingresso. Saiu na mídia que ia começar as vendas, aí eu vim, mas, infelizmente, não consegui naquele dia e hoje eu estou aqui. Já. Resolveu garantir o seu? Com certeza. Vasco ou Flamengo? Flamengo. Duas bilheterias foram montadas, uma para a torcida do Flamengo e a outra para os vascaínos. A partida está marcada para o dia 11 de março, duas horas da tarde, horário de Brasília, uma hora, aqui em Manaus. O Flamengo é o mandante do jogo. 70% dos ingressos que estão à venda são para a torcida rubro-negra. Os preços dos ingressos variam de 40 a 150 reais. Quem for comprar meia entrada precisa trazer um quilo de alimento não perecível. Por isso, já tem gente vendendo em frente às bilheterias. E tem mais, hein? Quem comprar cadeira de fundo ou lateral pode participar de promoções especiais e até conhecer os jogadores. Durante intervalos de jogo, quem veio tem a oportunidade de participar de algumas ações, como, por exemplo, arremesso à cesta, conhecer o vestiário de jogo e qualquer outra ação que esteja direcionada no dia do evento. Quem comprou pela internet e vai repassar o ingresso para outra pessoa precisa de uma procuração. Vai sair o bilhete, o voucher, no seu nome. Então, se por acaso você comprou mas quer dar de presente para alguém e não virar para o jogo, você não vem para o jogo, por exemplo, mas vai dar para alguém. É necessário haver uma procuração autenticada em cartório para quem vier utilizar o ingresso que está no seu nome. Agora, quem comprar nos postos fixos de venda, aí não tem problema se quiser passar o ingresso para outra pessoa. O jogo vale pelo NBB, o novo Basquete Brasil. Essa é a primeira vez que o Vasco da Gama participa. Já o Flamengo foi cinco vezes campeão e é líder empatado com o Brasília. Agora, gente, olha só. Eu acho que tinha que ter achado um jeito mais prático de fazer essa transferência de ingresso e tudo e tal. Porque o Caboclo vai numa bilheteria, vai comprar um ingresso e vai ter que ir lá no cartório fazer a procuração que paga, não é de graça a procuração, paga o serviço do cartório e tal para poder dar o ingresso para o outro. Meio complicado, mas enfim, os organizadores queriam fazer assim e fizeram assim, então essa é a história só com compras pela internet. está aí o jogo já e pessoal, é um quilo de alimento não perecível é a sugestão. Se quiser dar mais de um quilo, dar dois quilos, três quilos, quatro quilos, é melhor. Porque é um jogo que está tentando angariar aí, levantar esses alimentos para distribuição para quem está precisando. Então quanto mais caridoso nós formos, melhor. 11 horas e 48 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e vai trazer daqui a pouquinho depois do intervalo. gente, a gente trouxe na semana passada a situação do pai e da filha que haviam sido mortos dentro de casa, executados. E todo mundo cogitou a possibilidade de ter sido um assalto e infelizmente não foi. Há suspeitas de que o filho dele pode ter matado o pai e a irmã. É destaque de polícia que a gente traz de Quari daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí não. Tchau.